A boa nova em nossas vidas é a chegada do menino Jesus, que foi anunciado a Maria pela voz do anjo Gabriel. E é sobre este anúncio, propagado até os dias de hoje, que você acompanha esta entrevista. O Natal chegou. Nós estamos numa época bastante importante, relembrando o aniversário, o nascimento de Jesus Cristo. Mas é claro que para bem vivenciar esta data, nós precisamos voltar um pouco no tempo e lembrar da anunciação. Quando o anjo Gabriel procurou Maria para dizer que ela seria a mãe do nosso Salvador. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o bispo emérito de Teresina, Dom Celso José, que vai nos ajudar a compreender um pouco mais da importância do anjo Gabriel anunciando essa boa nova. Dom Celso, muito obrigado por receber a nossa equipe do nosso programa. Seja bem-vindo mais uma vez ao Em Tuas Mãos. Muita alegria de poder colaborar com vocês. Coisa boa, Dom Celso. Então, logo de cara, queria conversar, logo perguntar para o senhor, qual foi a importância, o significado da anunciação do anjo Gabriel? Bom, o anjo Gabriel anunciou a Maria, e através dela o mundo inteiro, o acontecimento da chegada do Filho de Deus pela encarnação. E, portanto, é a maior, talvez, depois da ressurreição, a maior realidade que é anunciada à humanidade. O Senhor, Filho de Deus, vai se fazer homem. E essa é uma boa nova, por isso o nome é Evangelho, é o anúncio da boa nova. E esse anúncio da boa nova, naturalmente, como todas as realidades narradas na escritura, elas têm uma dimensão de passado, de presente e de futuro. Então, nós recordamos o fato passado da anunciação, nós procuramos saber como ele deve se realizar hoje, agora, e, realmente, a perspectiva de futuro que ele abre para toda a humanidade. Nós, então, podemos perguntar, não é? A missão do anjo de anunciar a boa nova, anunciar essa realidade nova naquele momento para toda a humanidade, como nós podemos, realmente, assumir, também, essa missão de anunciar sempre e em toda parte a boa nova do Senhor, a boa nova do Evangelho. E nós, como podemos adotar essa postura de sermos como o anjo Gabriel, de pensarmos, cada vez mais, em levar a boa nova pelo mundo, já que nós vivemos em um mundo onde a má notícia sempre se espalha com mais facilidade? Sim, realmente, as notícias ruins correm mais. E, dolorosamente, se nós olhamos o mundo hoje, nós vemos que, aparentemente, há um predomínio do mal, da maldade, da crueldade. Por isso, não é uma ficção a realidade dolorosa do mundo de hoje. Lembremos que o Brasil de hoje, certamente, vai celebrar o Natal com mais de 11 milhões de famílias sem trabalho. Portanto, como anunciar a boa nova do Evangelho do Senhor dentro de um mundo assim, cruel e cheio de injustiça? E nós não podemos, absolutamente, nos submeter à força do mal, mas vencer a força do mal pela realidade do Evangelho. E eu creio que o anúncio fundamental do Natal no mundo de hoje é que nós anunciamos a todos, e com muita fé e alegria, o Senhor está no meio de nós. O Natal se passou, foi um fato que é do passado, mas a presença do Senhor Jesus está sempre no meio de nós. Ele acompanha cada um de nós, a toda a humanidade, na sua caminhada. Então, é necessário anunciar que, apesar de todas essas situações, o Senhor está no meio de nós, e traz a todas essas situações a resposta verdadeira da sua graça e do seu amor. De um lado, nós temos o anjo Gabriel fazendo a anunciação, explicando para Maria o plano que Deus quer para a vida dela. Do outro, nós temos Maria disposta a receber, a dar esse sim justamente ao plano de Deus. Também queria que o Senhor comentasse isso. Como que nós podemos ser também Maria, e dizer sim aos planos de Deus? Sim, certamente esse sim de Maria tem um significado importantíssimo, porque o seu sim é que deu condição para a encarnação do Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus, se tornou homem neste momento em que Maria aceita a missão que o Senhor lhe confiou. E nós também devemos, nesse mundo, assumir essa disponibilidade. Quando Maria disse sim, ela não sabia absolutamente como, em concreto, haveria de se realizar a sua missão. Ela disse sim em aberto, numa disponibilidade total àquilo que realmente iria acontecer. Certamente, Maria, quando disse sim, não sabia que ela teria que fugir porque Herodes queria matar seu filho. Ela não poderia saber o que ia acontecer em todo o decorrer da vida de Jesus e, portanto, da sua vida. Ela disse sim, numa disponibilidade total aos planos de Deus. Eu creio que nós também devemos ter essa disponibilidade, estar abertos àquilo que Deus, cada dia e sempre, vai nos revelando como o que nós devemos fazer para realizar a sua vontade, a sua vontade sempre que é uma vontade de amor. Então, só para encerrar agora a nossa participação, essa entrevista bastante especial com o Dom Celso, eu queria que você deixasse uma mensagem especial de Natal a todos os nossos telespectadores que acompanham este programa. Sim, eu creio que todos nós, nesses dias, desejamos uns aos outros Feliz Natal. E essa palavra não é só uma palavra de desejo, uma palavra de augurio, mas é também uma palavra de compromisso. Quando eu digo Feliz Natal, eu não quero apenas desejar que o Natal do outro seja feliz, mas também me comprometer a fazer o que eu puder, para que esse Natal seja realmente feliz. Por isso, a mensagem que nós demos a essa expressão, Feliz Natal, também, mas uma dimensão de compromisso, uma dimensão de solidariedade real aos nossos irmãos. Nosso Celso, muito obrigado pela sua participação neste programa especial de Natal. Estamos muito felizes por encerrar mais um ano de atividades, podendo contar sempre com a sua sabedoria, nos ajudando a encontrar a ser. Em duas mãos E aí